Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Oremos. Infundi, Senhor, vos pedimos a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela anunciação do anjo, a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos, por sua paixão e morte na cruz, a glória da ressurreição. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos e irmãs, nós estamos começando um novo ano litúrgico. O ano litúrgico é o período através do qual a Igreja celebra o mistério de Cristo. Encarnação, natividade, paixão e morte, ressurreição, ascensão, pentecostes e a espera da vinda do Senhor, no final dos tempos. Começa o ano litúrgico com o primeiro domingo do Advento. Iniciamos no domingo passado e terminamos o ano litúrgico na festa de Cristo, o Rei do Universo. O tempo do Advento tem duas características particulares. É um tempo de preparação para o Natal e também é um tempo que a Igreja é orientada para a segunda vinda de Cristo no final dos tempos. O tempo do Natal é marcado pela fé, alegria, acolhimento, pois o Filho de Deus se fez homem e habitou no meio de nós. Este tempo tem dois momentos, a oitava do Natal, encerrando no dia 1º de janeiro e, ao mesmo tempo, do Natal, que se prolonga até a festa do batismo do Senhor. O tempo da quaresma, com penitência e a conversão, prepara a Igreja para a solene celebração da Páscoa. O tempo da Páscoa, celebração da ressurreição de Jesus, estende-se durante 50 dias. A Igreja, neste tempo, celebra com alegria a vitória da vida. Após a Páscoa, retomamos o tempo comum, o qual, ao longo de todas as suas semanas, mostra a vida de Cristo com seus ensinamentos. Aprendemos a viver a verdadeira vida cristã, uma vida de serviço, de diálogo, de anúncio e de testemunho de comunhão. No tempo comum, celebramos todo o mistério de Deus em sua plenitude. Também celebramos algumas temáticas importantes, como é o caso do dia da solenidade da Santíssima Trindade, de Corpus Christi, do Sagrado Coração de Jesus e de Cristo Rei. Esta é celebrada no último domingo do ano litúrgico. Também no tempo comum, são celebradas algumas festas do Senhor, as quais, quando caem no domingo, ocupam o seu lugar. São elas, a apresentação do Senhor no dia 2 de fevereiro, a transfiguração do Senhor no dia 6 de agosto e a exaltação da Santa Cruz no dia 14 de setembro. Além das festas do Senhor, outras solenidades são celebradas no tempo comum, pertencentes, então, ao Santoral, tais como Natividade de São João Batista, 24 de junho, São Pedro e São Paulo, 29 de junho ou no domingo seguinte. Assunção de Nossa Senhora, no dia 15 de agosto ou no domingo seguinte. Nossa Senhora Aparecida, no dia 12 de outubro. Todos os santos, no primeiro domingo de novembro. E também temos outras festas ligadas à devoção à Nossa Senhora, aos anjos, aos santos, as quais acontecem com maior ou menor solenidade, de acordo com as regiões ou os países. É importante que celebremos bem todo o ano litúrgico e assim vamos crescendo espiritualmente. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.